Oi gente linda, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje me dividi com vocês nos recebidos que eu ganhei de uma marca que eu amo muito, muito mesmo e que eu sou cliente, então eu posso ser totalmente transparente aqui com vocês e mostrar a minha opinião sobre os produtos que eu recebi. Antes de mais nada eu queria dizer que a sacola veio recheada de produtos, mas devido a um peso acabou rasgando. Infelizmente eu não vou ter a sacola aqui para mostrar para vocês, mas eu acho que o que importa mais é os produtos. Está cheio de novidade aqui, tem produtos também que eu já conheço. No final do vídeo eu vou contar todas as informações, como vocês podem comprar, o meio onde você pode entrar em contato. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal caso você seja novo e vem comigo. Eu vou começar mostrando essas loções, né, o hidratante corporal. E gente, olha que maravilha, eu sou fã desse hidratante. Se você abrir meu guarda-roupa nesse exato momento você vai encontrar, porque eu tenho, eu já conheço. O único que eu ainda não testei foi esse laranjinho. O roxinho, e esse roxinho aqui também. Mas de resto eu conheço todos, tem um cheiro muito bom. Para quem gosta de coisinha doce, sabe, perfume doce, vai amar esses cremes. Ele realmente dá uma suavidade assim na pele, assim que você passa ele hidrata realmente. Então compensa muito. O preço dele também, gente, é bem em conta. Se eu não me engano, eu encontrei na perfumaria uma vez por cerca de R$11,00, R$12,00. Cada corzinha aqui é uma fragrância diferente. Esse daqui é o Ice Cream. Esse daqui é o Sugar Flower. Todas as embalagens são super fofinhas, né, gente? Esse é o Jelly Beans. E esse daqui é o Sweet Cake. E eu recebi esses quatro cremes aqui. Eu vou usar muito, vou ficar um bom tempo sem comprar. Próximo produtinho é essas toalhas aqui demaquilantes. Para você tirar a maquiagem à prova d'água, gente. Vocês sabem, né, que tem alguns rímeles à prova d'água e batom mate que são super difíceis de tirar. Até alguns produtos à prova d'água, que fala que é a prova d'água, não consegue tirar com tanta facilidade. E eu confesso que eu já tirei uma toalhinha daqui para testar. E, gente, eu me surpreendi porque saiu com muita facilidade. De verdade, não estou exagerando. Saiu muito fácil, nem precisei esfrigar. Estava com batom mate e o rímel. E saiu tranquilamente. Aqui vem 25 unidades, tá? E ele tem D-Pantenol e vitamina E. Próximo produto é esse daqui, que é o Kit Clareador Banho de Lua, da linha Light, né? E esse clareador oferece clareamento de alta performance dos pelos. Então, além de clarear, ele vai tratar sua pele. Ele não vai simplesmente prejudicar e fazer com que seus pelos clareiem, mas não vai dar uma cuidada, né, na verdade. Então, ele cuida, ao mesmo tempo ele clareia. Então, isso aqui é muito bom. Eu não usei esse daqui ainda. Faz tempo que eu não faço nada, que meus pelinhos, eles estão bem normais, né? Bem originais de fábrica. Então, eu vou utilizar, vou testar novamente. Mas eu já usei alguns clareadores da Kles e são ótimos. É bem rápido. Bom, e pra você que tá querendo fazer seu cabelo crescer de uma forma mais rápida e saudável, sem precisar utilizar produtos que cresçam aí dentro de um mês, mas que depois faz o cabelo cair, eu surpreendi com essa linha aqui, bomba fortalecedora de cabelos, tá? Que a Kles me mandou também. Aqui veio o shampoo, condicionador e também a máscara de hidratação. A linha contém vitamina A, vitamina E, depantenol e proteínas do trigo. Isso vai proporcionar um fortalecimento, reparação, ação antioxidante que protege os fios, brilho, maciez e ação protetora e hidratante. Além de tudo, vai fazer seu cabelo crescer de uma forma mais rápida. E aqui não tem nenhuma contraindicação, você não precisa utilizar, tipo, de 15 em 15 dias. Você pode fazer o uso diário dessa linha. Também recebi essa pomada modeladora pra você fazer seu penteado. Ou se você vai fazer babyliss no cabelo, passar uma chapinha e fazer aqueles cachos, sabe? Muitos cabelos não seguram por muito tempo aqueles cachos. O meu é um D. Eu já utilizo um spray da Class Extra Forte, que faz com que ele dure mais tempo. E eu nunca utilizei pomada modeladora. Então vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Confesso que já é o meu cheiro muito bom. Ela é bem consistente mesmo, tá? É uma pomada. E a embalagem é bem slim, pequenininha assim. Dá pra você levar na bolsa de boa, que não vai ocupar muito espaço. Essa pomada tem efeito mate, não interfere em nada na estrutura dos seus fios. E também não dá aquele aspecto de pesado, como se você tivesse passado óleo no cabelo. Recebi também essa embalagenzinha aqui com quatro sprays. Tendo dois pré-cabelos, um secante de esmalte e um fixador de maquiagem. Já conheço todos, tá? E posso dizer aqui pra vocês que são excelentes. Eu uso muito isso daqui no meu dia a dia. E, gente, tem na versão maior também, tá? Essa daqui é a versão mini, que dá pra você levar na bolsa também, tranquilamente. Esse laranjinha aqui é o fixador de maquiagem. Ele realmente ajuda a fixar por mais tempo a sua maquiagem. Esse rostinho é o secante de esmalte. Ele seca super rápido, é questão de segundos. O cheirinho de todos esses sprays aqui são muito bons e não é muito forte, tá? Aqui é o spray gloss, que ele dá um brilho intenso pro cabelo. Fica a coisa mais linda. Eu uso muito, muito, muito. E, por fim, tem esse spray aqui também de cabelo, que é o spray óleo de argã. Esse daqui, gente, é o meu preferido. Ele tem um cheiro maravilhoso. Vou até cheirar de novo. Muito bom. De todos, esse daqui é o meu preferido. O cheirinho é muito gostoso. E óleo de argã é tudo nessa vida, né? Pros nossos cabelos. Pelo menos no meu, óleo de argã é assim, sem condições, sem comentários. Dá um efeito muito legal. E o sprayzinho de óleo de argã é perfeito. Uh! Vou até passar um pouco, porque eu tô sem nada, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele não deixa o cabelo com aspecto oleoso. Fica com brilho. Ó. Tá vendo? Gente, peste. É muito. Vou mostrar pra vocês agora algumas coisas que a Cléz lançou recentemente. Começando pelo Alkyl Gel. Gente, tem três opções de Alkyl Gel. E eu nem gostei, né, gente? Tô usando muito Alkyl Gel, então isso aqui pra mim vai ser super útil. E ainda mais que cada versão vai melhorando. Então, assim, ó, essa daqui... Essa versão aqui é a do frasco, que é a mais comum, que o pessoal costuma mais utilizar. É álcool 70, mata 99% dos germes e bactérias. E achei ele bem prático, ele lembra a embalagem, assim, de um creme, sabe? Tem esse biquinho aqui que você levanta quando quer retirar. E ainda assim, tem gente que não gosta de andar com a embalagem, assim, dentro da bolsa. Então, pensando nisso, a Cléz fez esses lenços aqui de álcool 70, toalhas umedecidas, né? Gente, é muito bom, muito bom mesmo. Eu utilizei já também uma aqui pra testar. Vem 50 unidades. Aplica muito, você pode colocar no porta-rupa do seu carro, pode colocar na bolsa. Ajuda muito na limpeza rápida. Você quer passar um paninho, assim, no celular, você tira uma toalhinha, já passa. Então, isso aqui é muito prático, vai salvar a minha vida, porque eu vou utilizar muito. Adorei. Essa outra versão de álcool em gel é de amostra, sabe? Que vem no sachê. E cada um desses sachês aqui, vem 5 gramas, tá? A fórmula é a mesma, a única coisa que muda é a versão, que vai facilitar ainda mais. Isso daqui dá pra você colocar no bolso da sua calça, no bolso do seu short, no bolso da sua jaqueta. Não vai ocupar espaço nenhum e vai ter o mesmo efeito, né, gente? Porque não tem nada de diferente. Ele também é álcool 70. Pra finalizar aqui os produtos, recebi essa linha aqui incrível, detox. Pra minha novidade, ainda não conhecia. Vem nessas embalagensinha verdes, tá? Vem o shampoo, o condicionador. E esse daqui é o pré-shampoo, gente, que é muito bom usar pré-shampoo. Ele é um esfoliante, na verdade, né? Você passa antes do shampoo, dando uma massagenzinha. Isso vai ajudar a limpar ainda mais seu couro cabeludo. Eu já disse aqui pra vocês em um vídeo que quanto mais limpo seu couro cabeludo estiver, mais seu cabelo vai crescer de uma forma saudável. Então, recomendo muito. Eu amo produtos detox. Vou testar aqui, trazer um vídeo pra vocês. E eu só trago produtos e indicações pra vocês quando se encaixa na minha realidade. Então, se você se encaixa na minha realidade, vai se encaixar na sua. É um produto de ótimo custo-benefício. Você encontra em perfumarias, mas tá? Pra quem é daqui da Zona Oeste de São Paulo, agora eu vou dizer aonde vocês podem encontrar com mais facilidade. A sede da Clás fica no Tamboré, em Barueri. E você pode estar entrando em contato diretamente pelo WhatsApp. E marcar uma retirada ou combinar pra ver se existe alguma forma de entrar rolando até 80% de desconto. Então, lá você vai encontrar todas essas maravilhas e muito mais. Além de produtos de cabelo e de pele, a Clás também tem perfumes. Tem diversas coisas, gente. Vocês vão amar. De verdade. Mas caso você não seja daqui da região Oeste de São Paulo, eu indico também que vocês procurem perfumarias quando voltar a normalizar as coisas. Porque em perfumarias vocês encontram. Também na internet, jogando uma busca assim no Google, vocês também podem encontrar. A Clás ainda não tem um site assim específico. Mas vale muito a pena você entrar em contato pelo WhatsApp e tirar mais suas dúvidas. Quem sabe eles não dêem uma indicação de alguém também que vem daí por perto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai te levar já direto pro contato deles. Aí vocês podem conversar melhor. Também vou deixar todas as informações necessárias que eu encontrar por aí. E já quero aqui deixar meu agradecimento pra marca. Eu adoro, como eu disse aqui pra vocês, eu uso. Eu quero agradecer o Luiz e a Neide, que são as peças-chave pra essa marca existir. Eles são os donos da empresa, da Clás. Então, isso vindo de vocês, esse apoio também pra mim é fundamental. Fiquei muito feliz, tá? Espero que vocês todos tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, deixa seu comentário também com alguma opinião. Se você já utilizou também, me conta. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.